Música Deve ser, né? Rosinha, com o dourado Ali do lado, ó Mãe, que lindo Mãe, olha que lindo Mãe, olha Olha essas R$30,00 a árvore Mas é feio, olha Olha, tem que pegar uma Música Aqui tem verde e vermelho, ó Música Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.